Um adolescente foi estuprado ao voltar da igreja em Mossoró. Veja bem, nós estamos mostrando aqui ultimamente muitos casos de estupro e que a polícia está colocando na cadeia os estupradores. Isso é muito bom. E agora mais um caso, desta vez em Mossoró. E segundo a polícia, o suspeito foi preso. Já respondia, olha isso, o suspeito já respondia à justiça pelo mesmo tipo de crime. O cara não se emenda, né? Pois é, mas só que agora eu também vou falar com a repórter Gislaine Azevedo que tem mais informações sobre esse caso. Mais um caso de estupro, onde a vítima é mais ou menor, né, Gislaine? Que situação complicada, rapaz. É um estupro atrás do outro. Boa tarde, Gislaine Azevedo. Boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Mais uma história terrível de estupro contra a adolescente. Esse adolescente que não teve a idade divulgada, ele foi estuprado por um vizinho. Segundo informações, esse adolescente estava voltando da igreja em Mossoró, em direção à sua casa. E no caminho ele teria encontrado esse vizinho que teria o convidado a ir até a residência dele. Lá, o garoto, desculpa, o adolescente, né, foi estuprado, foi violentado. E a informação que a gente tem é que, ao deixar o local, uma outra vizinha teria visto o momento em que o adolescente teria saído e teria comunicado, então, para a mãe desse adolescente, que imediatamente acionou a polícia. A história, o caso, ocorreu rapidamente ali no bairro, que foi o bairro Alameda dos Cajueiros. E a própria população tentou fazer justiça com as próprias mãos. A população iniciou ali um linchamento contra esse estuprador. A polícia foi acionada, foi até o local, prendeu este homem e confessou ter praticado estupro contra o adolescente. E o mais chocante ainda, que essa não teria sido a primeira vez. A informação também é de que esse homem utilizava uma tornozeleira eletrônica e já respondia também por crimes como esse, inclusive por ter abusado sexualmente da filha da ex-companheira, que era menor de idade. Nós temos a fala do delegado que está acompanhando esse caso, o delegado Renato Oliveira, que nós vamos ouvir a partir de agora. É um crime realmente que causa extrema repulsa a todos. Realmente está confirmado. É o crime de estupro de vulnerável contra um adolescente do sexo masculino que foi vítima por um vizinho. Esse adolescente, ao retornar da igreja, foi para a residência desse vizinho e esse vizinho cometeu verdadeira atrocidade com esse adolescente. Ao ser descoberto realmente que esse adolescente havia sido vítima desse crime, a própria população conseguiu conter esse sujeito, inclusive houve uma tentativa de linchamento, agrediram bastante essa pessoa, a PM foi até o local, conduziu esse sujeito até aqui e aqui na unidade ele confessou a prática do crime. Inclusive relatou que já responde pelo mesmo crime, ou seja, já havia cometendo crime de estupro de vulnerável uma ou outra vez. Está sendo autuado aqui por crime de estupro de vulnerável, que é um crime extremamente grave e vai retornar ao sistema penitenciário. Mário César, como o delegado falou aí, se trata de um adolescente do sexo masculino, eu recebi a informação aqui de que ele tem apenas 12 anos, um adolescente de apenas 12 anos, ele foi encaminhado à família, vai passar por acompanhamento psicológico, o adolescente confirmou que essa não tinha sido a primeira vez que ele tinha sido estuprado e como nós ouvimos aí na própria fala do delegado, esse estuprador, que era vizinho desse adolescente, já respondia por esse mesmo crime, utilizava tornozeleira eletrônica, a pergunta que a gente faz, o que ele ainda estava fazendo solto, em meio à sociedade, Mário César?